Oi gente, bom então no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu carrego na minha maleta do estágio Bom, então vocês sempre me perguntam o que eu normalmente levo pro estágio Pra quem caiu de paraquedas aqui, eu fiz estágio no hospital da PUC por 5 meses E agora eu tô fazendo estágio no centro de reabilitação barra posto de saúde Se tu quiser saber o que eu usava no hospital, fiz dois vídeos diferentes Primeiro eu mostrei o que tinha no meu armário do hospital, eu vou deixar o link aqui embaixo E o segundo eu mostrei o que eu carregava no jaleco do hospital Também vou deixar o link aqui embaixo pra vocês mais ou menos verem o que eu levava Que é bem diferente do que eu levo agora Bom, então a minha maleta barra necessaire, que na verdade é uma necessaire Essa aqui eu comprei ela na bagagem, ela é aquelas que abrem assim Eu queria muito uma necessaire tipo maletinha que tivesse alcinha, então eu comprei essa aqui Primeiro deixa eu explicar pra vocês o estágio Então eu estagio 4 dias na semana no centro de reabilitação da PUC e um dia na semana no posto de saúde Eu sempre levo ela comigo Bom, então abrindo a maleta aqui, essa é a visão Ela é bem grande, ela cabe bastante coisa Ela tem um bolsinho aqui e um grande embaixo Ela parece pequena gente, mas ela cabe bastante coisa Nesse primeiro bolsinho eu sempre levo o mapa dos dermatomos Que é de neuro isso aqui, é pra fazer teste de sensibilidade Eu tenho esse mapinha desde o terceiro semestre, se eu não me engano Eu basicamente peguei no Google, imprimi duas vezes, colei pra ficar frente e verso e mandei plastificar Isso aqui plastificado dura muito, eu tenho isso aqui, sério, a faculdade inteira basicamente Eu sempre carrego porque as vezes a gente esquece, né, então é bom ter Também tenho essas três fichas de eletro Alguns aparelhos, né, de eletro pra te colocar parâmetros Tu tem que saber o tipo de fibra do músculo Se é uma fibra tônica ou fásica Então isso aqui eu imprimi também quando eu tava tendo a cadeira de eletro Então aqui diz cada músculo e que tipo de fibra é É bem importante ter isso aqui Eu carrego duas fitas métricas Porque assim, gente, ninguém leva fita métrica Ninguém E sempre alguém precisa, então eu tenho duas já pra emprestar Que essa aqui, ó, ela é de florzinha E eu mesma que fiz Porque ela era branca E daí eu imprimi essa estampa rosa E coloquei durex em volta pra durar Então, ó, ela é assim Tu puxa e daí aqui tu aperta e ela volta E tenho essa aqui que eu comprei depois Que é super madura de um bichinho Que daí tu puxa aqui, ó E ele volta Super maduro, né meninas? Isso aqui serve pra gente fazer perimetria Então, tipo, por exemplo, se o paciente tem uma perna Que tá muito edemaciada Tu mede a perna dele E com o passar da fisioterapia tu vai medindo sempre Pra ver se tá tendo alguma melhora ou não Isso aqui ninguém leva Então assim, sempre leve Porque tu vai precisar, sério Acredita na Ana Aqui embaixo O que eu tenho? O meu estetoscópio Que é o mesmo que eu usava no hospital O Littman Eu já fiz um vídeo mostrando ele Eu vou deixar o link aqui embaixo Eu fiz um unboxing Dando vários detalhes sobre ele O meu esfigmo nanômetro Que ele é da marca Bic E ele é rosa Gente, eu comprei ele numa época que eu tava muito rosa Na minha vida Então eu comprei ele, na verdade, pra combinar com o esteto Eu curto muito os esfigmos da Bic Eles são super bons Tenho também o meu oxímetro Que também é o mesmo que eu usava no hospital Ele é da G-Tet E ele é bem bom E ele vem nessa capinha, ó Que é muito bonitinho Também tenho o meu martelinho Então esse aqui eu não lembro de que marca é Mas eu comprei o único que tinha na loja Que era dessa marca Então aqui embaixo, ó Ele vem a escovinha Deixa eu mostrar pra vocês aqui E aqui Vem Vem a pontinha Então eu não lembro mesmo qual é a marca Porque eu fui na loja, era o único que tinha E daí eu peguei Então eu realmente não sei E também tenho O meu goniômetro Isso aqui serve pra testar ADM Então tipo Quanto o paciente consegue fletir o joelho A gente consegue medir e ver Em graus Então Eu tenho isso aqui comigo E por último Na maleta Eu tenho o meu caderninho Do estágio Né? Eu já fiz um vídeo mostrando O que eu tinha no meu caderninho Do hospital Vou também deixar o link aqui embaixo O meu caderninho do centro de habitação Eu ainda não fiz vídeo Mas eu irei fazer Então não vou abrir ele Nem dar spoiler Mas ele é assim Ele é bem parecido com o do hospital Só que do hospital ele era tipo um bege Com bolinha branca E esse aqui é preto Com bolinha dourada Mas é da mesma marca Que é a ótima gráfica E é isso É isso que eu carrego Na minha maleta Do centro de habitação Como vocês podem ver É basicamente todos os materiais Eu carrego Eu vou ser bem sincera Martelinho de reflexo E goniômetro A gente não usa muito Mas é aquela coisa Quanto menos espera Tu vai precisar Então é melhor ter contigo Pra né? Não ficar tipo Ah então não tenho Tudo bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se tu gostou Não esquece de clicar aqui embaixo em gostei E se inscrever no canal também De acionar o sininho E de me seguir em todas as minhas redes sociais Os links sempre estão aqui no box de informações E também os links de todos os vídeos Que eu mencionei nesse vídeo Também vão estar aqui no box de informações Caso vocês queiram ver Um beijo E até os próximos vídeos Tchau